Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal do Renan França São neste momento 3h25 da manhã Só pra um breve detalhe, eu estou de óculos escuro Porque pra quem já conhece o canal há mais tempo Sabe que eu tenho um problema no olho E ele está agora muito vermelho Está impraticável aparecer com esse olho aqui nesse vídeo Então eu vou gravar este vídeo de óculos escuro, beleza? Refletir bastante antes de fazer esse vídeo O tema é o Olavo de Carvalho E você provavelmente quando estiver vendo esse vídeo já sabe O desabafo que o professor Olavo de Carvalho teve no seu canal Na última aula que ele lançou aí no YouTube E foi um vídeo, um relato de muitas verdades De verdades assim um pouco indigestas, muito duras Ele falou inclusive contra o presidente Bolsonaro E o desabafo dele foi basicamente dividido em duas partes O remorso que ele tem de não ter tido pessoas para ajudá-lo Apesar dele ter uma fama muito alta De ter muitas pessoas que dizem que o adoram E que o amam e que o idolatram Ainda assim isso não foi revertido em ajuda O Olavo de Carvalho é um professor Eu não sei exatamente como ele ganha a vida Quais são todas as fontes de renda dele Até onde eu sei ele ganha dinheiro com os cursos online dele de filosofia Mas a verdade é que a quantidade de difamação que ele sofre dia e noite durante todos esses anos Ele precisaria de muitos advogados e consequentemente de muito dinheiro Para poder pagar esses advogados, para poder processar essas pessoas devidamente Como isso não aconteceu, como ele não tinha dinheiro para pagar esses advogados Os ataques foram só crescendo Foram só crescendo Porque não adianta Conforme você vai atacando uma pessoa Quando você vê que ela não reage Você continua batendo Qualquer filme de valentão Qualquer filme americano de escola Você consegue perceber esse comportamento Quando você começa a reagir ao ataque do valentão O valentão começa a pensar duas vezes antes de te atacar E foi isso que aconteceu com o Olavo de Carvalho Ele simplesmente não tinha capacidade Não tinha como revidar esses ataques Como ele mesmo disse Ele é um senhor Ele não é da geração da internet Não tem como ele aprender Não é a vocação dele à internet Não tem como ele ficar dia e noite se defendendo De ataques que não fazem simplesmente o menor sentido Ele ainda leva processo por causa de coisas que ele não falou Por causa de pessoas que o associam a determinadas Ele chegou a mencionar, por exemplo Uma mensagem de uma página que usa o nome dele Falando que o Caetano Veloso ia fazer não sei o que com o cu Eu não lembro exatamente qual que era a declaração Mas era um negócio bem obsceno Que o Alexandre Frota levou para a CPMI das fake news Como se fosse o Olavo de Carvalho que tivesse dito aquilo O Olavo de Carvalho nunca tinha dado aquela declaração Apesar de eu não ter visto nada demais Fora a obscenidade da declaração Mas não foi o Olavo de Carvalho E é por causa desse tipo de declaração que ele é processado Então o relato, o desabafo do professor Olavo Foi dividido nessas duas partes Nesse remorso que ele tem De não ter pessoas que o ajudem Por causa da... Porque ele ajudou muita gente Essa é a verdade Não financeiramente Mas a obra dele intelectual Ajudou a abrir a mente de muitas pessoas Essa foi uma parte A outra parte foi meio que um aviso para o presidente Bolsonaro Falou que o presidente Bolsonaro é um covarde É um acomodado De que ele não está tomando as medidas que ele deveria tomar Isso é uma coisa que eu mesmo já falei Em alguns vídeos meus E fui muito criticado pelos meus seguidores De que o Bolsonaro não tem que jogar o jogo político deles Essa galera corrupta Essa galera aí do establishment Eles criaram um jogo que foi feito Para que eles nunca percam Eles sempre vão vencer Não importa o quanto você tente Você não pode jogar o jogo na regra deles Se você tentar fazer isso Você vai perder Você vai se dar mal Que é o que está acontecendo com o presidente Bolsonaro Ah, mas o presidente Bolsonaro não sofreu impeachment ainda Não sofreu impeachment Mas está conseguindo governar Tudo que está acontecendo de ruim no Brasil Estão colocando a culpa no Bolsonaro Eu fiz um vídeo falando, por exemplo Sobre o Covid-19 Que os principais estados que tinham os maiores números de casos de Covid-19 Eram aqueles que estavam contra o presidente Bolsonaro Mas, ainda assim Essas mortes estão sendo colocadas na conta do Bolsonaro A culpa em cima dos governadores e dos prefeitos Está sendo completamente isenta Ninguém está falando deles É tudo culpa do Bolsonaro Então, Bolsonaro não sofreu impeachment Mas, pelo visto, tem coisas piores do que o impeachment O Olavo de Carvalho já disse diversas vezes também Que você precisa quebrar as pernas do inimigo O que não faltam são provas Para você quebrar as pernas da oposição Principalmente do PT Existem inúmeras provas de que o PT Teve associação com entidades estrangeiras Onde essas entidades estrangeiras Tomaram decisões de estados aqui para o Brasil Isso de acordo com a nossa justiça eleitoral E está errado É contra a lei É punível De você caçar a legenda do partido Se o partido fizer isso Mas, mesmo assim, com todas essas provas Parece que tem um processo aí rolando Não faço ideia de onde Rolando a passos de tartaruga E simplesmente nada acontece A grande mídia difama o presidente Bolsonaro Dia e noite Nada acontece Até mesmo quando é para ter uma retratação A retratação não existe nenhuma obrigação O veículo de comunicação faz a retratação Por, sabe-se lá, quais motivos Porque ele sabe que não vai dar em nada Ele tenta manter aquela aparência De ser um jornal sério E fica por isso mesmo É que nem quando o William Bonner Vai na TV Não, vamos corrigir aqui um erro nosso A verdade é essa, meus amigos Nós estamos perdendo o jogo Infelizmente nós estamos jogando o jogo deles Acredito eu Se eu entendi bem Essa foi a crítica do professor Alavo de Carvalho Realmente me entristece ver Esse relato do professor Porque eu sou uma das pessoas que adoraria ajudá-lo Mas, assim como ele, também não tenho condições de fazer isso Se algum dia alguém vier aqui no meu canal me processar Eu estou ferrado Eu perdi meu emprego recentemente Como é que eu vou pagar um advogado De um processo civil Ou até mesmo de um processo criminal Por causa de alguma coisa que eu falei Aqui no meu canal Ou por causa de alguma coisa Que alguém interpretou de modo errado Aqui no meu canal Eu tenho que ficar aqui medindo as palavras o tempo todo As pessoas que deveriam ajudá-lo Porque já que o professor Alavo de Carvalho Nos deu tanto Abriu tanto a mente das pessoas As pessoas que realmente deveriam ajudá-lo Não estão ajudando Quanto que um deputado ganha? 30 mil bruto, mais de 20 mil líquido Não sei quanto aí de verba De não sei o que Para pagar assessor, advogado e tal Não tem um aí Para poder fazer isso pelo professor Olavo E não apenas pelo professor Olavo Mas por eles mesmos também Toda vez que alguém inventa uma mentira Sobre um candidato de direita Por exemplo, sei lá O Carlos Jordi A Carla Zambelli A Bia Kicis Toda vez que alguém inventa uma mentira sobre eles Isso está recaindo na direita Está caindo aqui no nosso espectro político Porque se um deputado Ou uma personalidade de direita É acusada De algum tipo de fake news O Gios vai lá Bate a sentença Ah, foi condenada Paga não sei quantos mil Para não sei quem de esquerda Isso é uma coisa que cai Em cima da direita toda Está vendo como é que a direita Espalha fake news É isso que eles vão falar Mas infelizmente Nós temos essa Essa mentalidade de cordeirinho O presidente Bolsonaro Infelizmente é um desses Que a gente fala A gente pede Bate de frente com o congresso A gente vai te apoiar Mas ele tem tanto medo De virar um ditador Que é isso que a mídia quer Que quer ter um motivo de fato Para poder chamar ele De ditador e de fascista Que o Bolsonaro não faz Nada, 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 nada Fora da linha No máximo ele xinga Um repórter da Folha de São Paulo Mas na hora de quebrar As pernas da oposição Se ele aparecer ali Falando que ele quer Caçar a legenda do PT Aí vai aparecer Nas manchetes do dia seguinte Falando que o Bolsonaro É ditador Que ele está querendo acabar Com os partidos políticos E parece que o presidente Bolsonaro tem medo disso Não, eu não quero parecer radical Mas eles já estão te chamando De radical, Bolsonaro Já estão te chamando De radical Já estão lhe chamando De ditador Você passa pelo Twitter Rapidamente Cinco minutos depois Você já vê alguém falando Alguém duvida De que nós Estamos vivendo Numa ditadura Puta merma Que ditadura é essa Que você pode falar A merda que você quiser Sobre o presidente da república Então, para deixar bem claro aqui Eu praticamente não tiro nada Do que o Olavo de Carvalho Disso no vídeo dele Sem querer recolher frutos Alguma coisa de boa As pessoas acham Que eu gosto do Olavo Então o meu canal vai crescer O máximo que eu fiz aqui Foi citar uma vez O Olavo de Carvalho Ou outra Nunca falei que não Que eu sou um seguidor Ferreiro do Olavo de Carvalho Nunca fiz isso Espero realmente Que se algum dia O Olavo de Carvalho Caiu aqui no meu canal Que ele não tenha pensado isso Mas a verdade é Nós estamos perdendo O jogo Infelizmente Se continuarmos jogando O jogo Nas regras Que eles mesmos inventaram Nós vamos nos dar mal Depois que o Bolsonaro sair Dificilmente nós vamos conseguir Eleger alguém de direita No lugar Se o pessoal da direita Não mudar essa mentalidade De que tem que Quebrar as pernas Do inimigo E quando eu digo Que quebrar as pernas Não é literalmente É para acabar Com as armas Do inimigo Cortar a verba publicitária Da grande mídia Não está funcionando Então vamos agora Começar a processar Um por um O Jornal Nacional Posta lá no Twitter De que o Bolsonaro Deixou milhões de pessoas Desassistidas do Bolsa Família Porque transferiu O recurso de um lugar Para outro Processa o Jornal Nacional Processa literalmente O editor que fez Essa notícia Deve ter Alguém que assina lá Calma aí Quem disse aqui Que essas pessoas Vão ficar desassistidas Essas pessoas aqui Vão receber O auxílio emergencial De 600 reais Eles vão receber Mais ainda Do que receberiam Se fossem receber O Bolsa Família Esse dinheiro aqui Seria subutilizado Processa Quando você É processado Você tem que pagar Advogado Isso é uma coisa que Tem um desgaste mental Tem um desgaste financeiro Quantas besteiras São faladas Contra o presidente Bolsonaro Todos os dias Não apenas Contra o presidente Bolsonaro Contra o próprio Olavo de Carvalho Contra os deputados Federais da direita Imagina só Se você deixar público Processou 5 Será que um jornalista Por exemplo Vamos colocar um exemplo Completamente aleatório Reinaldo Azevedo Por exemplo Que tem um emprego Lá na Na Band Se eu não me engano Quantos processos Ele conseguiria Aguentar Se aparecessem Diversas pessoas O processador Não estou falando aqui Que o Reinaldo Azevedo Está fazendo fake news Faz tempo que eu não ouço Esse maluco aparecer Mas vamos supor Que ele estivesse aí Espalhando fake news Aí 5 pessoas Aparecem processando Ele de uma vez Será que ele continuaria Falando esse monte De besteira O próprio Felipe Neto Que ganha milhões De reais aí Com o YouTube Com publicidade Que não sei mais o que Vai chegar uma hora Que você pode Não desgastá-lo Financeiramente Mas mentalmente Você vai mexer Com aquela pessoa Eles tem que entender Que eles não podem Sair impunes Das suas mentiras Então Ficar com esse negocinho Porque vira e mexe Eu faço um vídeo aqui Por exemplo Sobre o Felipe Neto Aí aparece um camarada Aqui no meu vídeo Não Esquece o Felipe Neto Vocês não tem noção Da influência Que esse merdinha tem Sobre as pessoas Esse moleque peida E no dia seguinte Está o Twitter Noticiando lá Felipe Neto Peidou Não, não Deixa o Felipe Neto Para lá Não vamos falar nele Isso não adianta Isso não funciona Esse ar de superioridade Que vocês estão tentando manter Não funciona na política Infelizmente Sinto muito Verdades indigestas Lembra? Então Infelizmente O meu canal Ele não tem a influência Que eu gostaria Que ele tivesse Meu sonho É que um dia Eu consiga ter Uma relevância suficiente Para poder ajudar Outras pessoas Principalmente Não inclusive Principalmente Eu realmente Gostaria de poder Ajudar o Olavo de Carvalho Eu gostaria de poder Dar uma assessoria Para o presidente Ou para um vereador Daqui da minha cidade Não importa Que eu ajudasse um pouco O objetivo do meu canal Aqui é esse É conseguir entrar Nesse meio E quando eu digo Nesse meio Não é exatamente político Mas é no Brasil Fazer a diferença De alguma forma Mas a verdade É que já tem pessoas Hoje Que podem fazer isso Como por exemplo Os nossos deputados Guia Kicis Carlos Jordi Carla Zambelli Carolina Detoni Entre outras pessoas Entre outros deputados Que se dizem aliados Do presidente Bolsonaro O que eles estão fazendo Para combater a esquerda Para quebrar as pernas Da oposição Para impedir Que eles continuem Falando mentiras E mais mentiras Tá certo pessoal É isso Esse vídeo Teve pouca edição Tentei falar Assim O mais fluido Possível Me digam aqui Nos comentários O que vocês acharam Se vocês acham Realmente Que a hora Já passou Da hora Do presidente Mudar a sua postura Porque sofrer Um impeachment Agora E continuar Governando Por quatro anos Desse jeito passivo Também O resultado Vai ser o mesmo Vai ser a volta Da esquerda Então Já que É pra morrer Mas pelo menos Vamos cair matando Que pode ser Que dê algum fruto Me digam aqui Nos comentários Meus amigos O que vocês acham Disso Tá muito triste Esse relato Do Olavo de Carvalho Tomara que as pessoas Tomara que tenha tocado O coração De algumas pessoas E que realmente Alguém possa Oferecer alguma ajuda Jurídica pra ele É o que eu desejo Até o próximo vídeo Galera